Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje, o professor Marcos Veneli, vocês podem ver que ele já deixou o fundo aí previamente feito na tela. Alguns vídeos aqui a gente faz isso, porque esse vai ser um vídeo de rosas brancas. Então, o professor já deixou o fundo previamente feito, a gente tem outros vídeos completos aqui. E ele está iniciando ali com um pouco de crigipane, é isso professor? Crigipane, bem diluído no óleo e agora ele vai acrescentar um pouquinho de branco. Serão rosas brancas, né? Sim. Bem impressionistas, né professor? Isso, bem impressionista hoje. Legal, bacana. Um pouquinho agora ali do amarelo indiano, aquele fundo que a gente já conhece, né? E antes que alguém me pergunte, poxa, mas o fundo já está feito? Galera, depois, se vocês não localizarem aqui no canal, deixe aí nos comentários que eu passo para vocês os vídeos completíssimos que nós temos aqui, tá? São vídeos mais longos, onde o professor fez o fundo, depois fez as folhas, as folhas fantasmas e também as rosas. Mas hoje a gente decidiu fazer um vídeo mais dinâmico. E ó, para fazer a rosa branca, o professor trabalha primeiro com esses tons aí, ó. Amarelo indiano, um pouco de crigipane. Aí o professor aproveita aquele fundo, né? Que está úmido, né professor? Isso. E vai fazendo o formatinho das rosas aí, ó. É, hoje praticamente vai ser esses tons, assim. Beleza. Ah, uma paleta reduzida, né, velho? Reduzida, é. Show. Muito legal. Galera, está chegando agora, para você que não conhecia o nosso canal, aqui a gente já tem mais de 160 vídeos, ó, de temas muito variados. Temos casario, paisagem, marinhas, rosas, florais, tudo quanto é tipo, o professor faz aqui. E também frutas. Tem até um peixinho que o Enel fez recentemente, que ficou um espetáculo. Então, eu já vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho, que você ajuda muito, muito, muito se inscrevendo no canal. os dois professores aqui. E, ó, já entrou um branco ali? É, eu estou sujando um pouquinho de branco, as cores desse mesmo fundo. Tá. Vai dando um pouco de luz, né? Sim. Para a gente ir visualizando já a rosa antes de fazer as pinceladas finais, né? Os cortes. Perfeito, os primeiros cortes, né? Olha, galera, o negócio é o seguinte, trabalhando com as cores certas, como o professor está fazendo aí, e se baseando bastante no formato, vocês vão perceber em outros vídeos, você consegue pintar toda sorte de rosas, porque depois que você pega a pincelada, o jeito da pincelada, é, observando os vídeos do professor, fica muito mais fácil. E aí você passa a se preocupar mais com a mistura de cores. Isso é bem, bem didático mesmo. Ah, mas eu tenho dificuldade. É treino. Vai treinando que você consegue também. Olha que show. Essa é uma virada, né, Veneno? Sim. Então vai ter uma virada para a esquerda, uma virada de tudo, tem um outro botão ali. Está bem distribuído esse arranjo, hein? Vai ficar muito bonito. Aqui eu aproveito, tá? Os tons que estão no fundo, né? Estou mesclando as mesmas cores. Estilo não chega a ser um monocromático, mas é quase isso, né? É um sobretom, e diz o outro, assim. Perfeito. É, você, numa escala monocromática, você está ali no intermediário, né? Sim. O monocromático seria uma cor só, né? É, duas, né? Você trabalha lá em alguma coisa de vez em quando. É, de vez em quando eu faço. O monocromático é duas cores, né? É, eu acabo usando, por exemplo, pijipane branco. Sim. E aí eu vario as tonalidades, né? É, aí no caso é uma cor só mesmo, né? Uhum. O branco só vai como base para poder clarear. É só para ir clareando, né? Ah, que legal. Aí, ó, você já deu o formato das pétalas só na pincelada, hein? Sim. Essa vale a pena até voltar o vídeo para olhar de novo. Olha que legal. Muito bom. E aí a facilidade do pincel treinado, né? Nós falamos na outra aula que ia vender os pincéis treinados do Marcos Venele. Sim. Brincadeiras à parte, né? Mas é bem isso mesmo. Parece que o pincel já pinta sozinho. A parte escura. É, eu estou pensando em lançar. É? Estou pensando nessa possibilidade. Lançar uma marca de pincel? Sim. Pincéis treinados do Marcos Venele. Vai dar bom, hein? É, mas não pode porque aí vai ser propaganda enganosa, né? O pincel não vai pintar sozinho. Aí a gente vai ser processado. Olha só que beleza. Essa já está virada para cima. Legal. É bacana que você... É como você falou, é uma sujeira, né? É. Mas você já dá o formato nessa sujeirinha de tinta. Agora está entrando bastante crichipã, hein? Vai ficar bem impressionista, vai ficar bem legal, hein? É, hoje a ideia é só essa impressão de sobre luz, assim. Legal. Levando a rosa, você visualizando ela mais ao longe, você vê bem o detalhe, né? Sim. E agora, o interessante é, as rosas que estão com o miolo aparecendo, você já fez questão de deixar o amarelo indiano prevalecendo, né? Sim. É importante também, né? Essa é uma virada também, né? Como é o proveito, já, o fundinho, ó. Está bem olhado. Aí você dá aquela pincelada mais leve e já funde com... E essa percepção, essa a gente não conseguia passar nas fotos, né? Agora, nos vídeos, é bem mais fácil para pegar. Olha que legal, já ficou um botão virado ali. Agora tem mais um aí no meio, né? Sim. Mais um aqui, topadinho. Bem legal. Então é isso, pessoal. Tem que ter paciência, caprichar no fundo, seguir as instruções do mestre. Não tem segurança, compra telas menores, vai treinando. E... Porque pintura é treino também. Tem questão de talento? Talento, às vezes, cria alguns atalhos para você. Mas, se todo mundo se dedicar com o tempo, consegue sim. Alguns com um êxito um pouco maior, outros intermediário, mas consegue. Olha que legal esse fundo que o professor já está deixando também na rosa virada, ó. Já tem ali um cabinho. E você já percebe que é uma rosa virada ali também. Nesse jogo de luzes aí e de sombra. Hoje eu não... É, não estou deixando nada muito definido hoje, assim. Uma coisa bem... Você só vai ver mesmo depois que... Finalmente, assim, a... Quando começar a jogar as luzes, né? Isso. Não, mas é legal. Eu sempre falo aqui que se você pintar 300 quadros de... De rosas, os 300, cada um a gente vai aprender uma coisa diferente. Um pouco, um pouco de... Esse é o vermelho óxido? Esse é o óxido. Que está nas misturas. Engasguei aqui. Para dar essa sombra. Legal. Deixa eu limpar um pouco o pincel. Não pode ficar sujando muito, né? Ah, me perguntaram outro dia, eu falei com o que você limpava o pincel. Eu falei que geralmente é com o removedor, né? Sim, é um removedor... Não gosto de água rasa, mas é... Geralmente é um removedor sem cheiro. Sim. Mas nada impede a pessoa de usar um removedor comum, com cheiro mesmo, né? Com comum, é. Para quem pode, né? Tá. Que, aliás, eu não aconselho que com o tempo a gente vai adquirindo uma rinite, né? É, o cheiro é muito forte, né? Como eu que já pinto há muitos anos. Vamos deixar esses muitos anos de lado, né? Mas se conta que você começou outro dia. Como eu já pinto há muitos anos, então eu já adquiri uma rinite crônica. Entendi. Então, você tem que pintar com o removedor sem cheiro, né? Hoje em dia, tem que pintar com o mínimo cheiro possível, né? Uhum. Senão me faz mal. Não, mas é... O pessoal perguntou, porque assim, geralmente o que o professor faz, né? Quando a câmera tá afastada, dá pra perceber ali. Ele tem um potinho onde ele deixa o óleo de linhaça e o outro onde ele limpa o pincel e fica o removedor. É, tem o excesso da tinta. Isso. Aí é que é a questão. Quando o professor limpa o pincel no removedor, ele passa no paninho e enxuga. Por quê? Porque se ele for direto na tinta de novo, a tinta vai ficar aguada. Sim. Já vai dar ruim, né? Tem que limpar, né, professor? Isso. E o óleo de linhaça também. O professor pega o óleo de linhaça, a cerda do pincel absorve e aí o professor dá uma leve limpadinha pra tirar o excesso. Porque senão também a tinta fica muito transparente. Sim. Essas são dicas de que quando você está vendo o vídeo, de repente pode passar desapercebido. Então a gente fala aqui pra que você não fique sem nenhuma informação. Agora você já tá jogando branco e recortando aí, né? É, quase isso. Aliás, por enquanto não vai soltar um esboço ainda, né? Mas tá legal. A gente já consegue visualizar o copinho ali da rosa. É, eu já quero ela deixar um pouco mais definida pra eu depois ver onde que eu vou pôr. Vou chover no molhado, hein? Tá parecendo aquelas rosas porcelanizadas, né? É, não deixa de ser. É o porcelanizado mesmo. É. Na verdade, eu estou me baseando assim numa aquarela. Tá. Ali no papel, mas a aquarela e a porcelana estão bem ali, né? Estão. Se a gente for falar em termos de, de, da pincelada solta, né? Tá bem por aí mesmo. Aquele efeito sumaçado, aquela coisa bem assim, perdida. Uhum. Não deixa de ser, né? E ó, toque aí com o branco magistral, hein? Olha que legal. E só pra informação técnica, a luz tá vindo da esquerda pra direita, né? Vocês já perceberam pelas luzes ali das folhas e também onde o professor tá jogando as impressões ali de luzes, né? É um vídeo tecnicamente mais rápido, né? Do que o que a gente tá habituado a fazer. O professor virou os paninhos ali. Virei que a gente vai... É, e vai ficando totalmente contaminado, né? Deixa eu ver o que eu vou jogar no miolo aqui. Vou pôr um pouco mais amarelinho. Indiano, né? Indiano. É muito legal observar isso. Com uma rosinha branca, ela perde assim o miolinho amarelo, né? Verdade. Eu gosto também, você já, quando faz algumas rosas brancas também com miolo rosa também fica bonito, né? Ah, fica bonito também. E quando a gente começou o vídeo, eu não sei se nessa etapa agora que a gente tá conversando, ele vai tá aparecendo. Mas tem um quadro no fundo. Depois, é um quadro com umas rosas, cor de rosa, tá dentro de um vidro, né? Transparente. E depois vai ter um short vídeo desse quadro também e uma foto lá na aba da comunidade do nosso canal. Que eu sempre coloco lá pra me comunicar com o pessoal ali. Às vezes a pessoa não quer o vídeo, ela quer também uma foto pra poder imprimir, pegar um risco e tal. Então, a gente vai deixando ali. Agora você colocou um pouco de óxido, né? Sim. Aí no miolo, né? Sim, eu fiz um óxido. Beleza. A gente não perdeu o fio da meada. Essa cadeirinha minha aqui tá um pouco barulhinha. Tá rangindo, né? Tá. Não, mas o banquinho aqui também range, professor. Eu vou dar uns apertões nela. Mas não tem problema. Sabe por quê? Isso deixa o nosso vídeo mais intimista. Autêntico. É autêntico. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Eu gosto das coisas assim, mais amadoras, nem tão profissionais assim, né? Porque senão fica muito distante, fica muito frio, né? É legal a gente ter essas falhas, digamos assim, nos nossos vídeos. Querendo ou não, dá muita autenticidade, né? Outro dia eu tava assistindo um vídeo e aí tava ouvindo esse rangido desse banco. Não, mas tranquilo, professor. A galera não liga e quando eu filmo em casa, lá na minha garagem, que é cachorro que late, saem os vizinhos conversando. Ainda bem que não dá pra entender o que o pessoal tá falando, né? E é guarda noturno, é uma maravilha. Aqui eu tô dando uma contra-luz. Sim, com pincel sujo. E rosa. Olha, olhando aqui na câmera já tá legal. Jogando agora esse pouco de cris de pânico branco aí, ó, já tá bacana. Então, na hora que você for pras luzes aí, vai arrebentar. É legal porque a gente tem a nítida, né? A percepção sempre, né? Você sabe exatamente o que você tá fazendo, né? Então, isso é muito prazeroso. Agora vai entrar um pouco de pele com branco. Mais branco do que pele. Agora quase que eu esbarrei aqui no tripé da câmera, mas beleza. Ainda bem que eu não esbarrei. Vamos já começar a fazer essa daqui primeiro. Legal. Ó, o miolinho ali, o professor sempre faz aquelas primeiras pétalas de um tom um pouco diferente das restantes. Então, ali ele já misturou o pele com o branco. Troquei o pincelzinho, tá? Uhum. Pincel menor, né? Um pouco mais fechadinho. Bacana. Ali é pele branco, tá, galera? É pele, né, professor, isso aí? É, né? É. Pele branco. É, agora que se você... Esse aí não é pele, não. Acho que nós estamos confundindo. É o Nápoles, claro. O Nápoles, claro. É o amarelinho que já é misturado com o branco. Tá. Ele já tá pronto, mas pode ser o branco. Até poderia ser um pele também, né? Pode ser o pele. Legal. É bem importante a gente observar essas primeiras pinceladas. Elas são fundamentais para conferir o valor ali de formato da rosa. Que, a partir daí, o professor depois esculpe as outras pinceladas com uma autoridade maior, porque o formato já tá bem definido. Olha lá, agora vem bastante branco. Quanta informação, né, pra fazer a rosa branca. Acharam que era só duas... Dois tons? É, não. Olha lá, bastante tinta. Uma pétala invertida ali, ó. E agora recorte, ó. Parte de sombra é recorte. Porque se ele colocar muita luz ali, perde o sentido. Dá uma esticadinha. Olha só. Essa pinceladinha aí valeu a aula, hein? Eu sei que tem as outras ainda pra você fazer, mas essa pinceladinha valeu a aula. Ó a pontinha do pincel, pessoal. Faço até um silêncio aqui pra gente observar. Esse é o trabalho é fácil, né? O branco tá bem, assim, aguadinho, tá? Aham. Não pode ser com branco... Muito forte, né? Muito denso. Pastoso, né? Isso, ele tem que tá um pouco mais... Aguado. Mais molinho. Aí a gente dilui ele um pouquinho com óleo, com... Dá uma amassadinha. É, eu já falei isso e o professor trabalha sempre com as tintas diluídas, né? Ó a galera, que bonita essa pétala. E olha os cortes. Ó, as falhas pra poder deixar aquela sensação de que ela tá desgastada. É muito legal poder observar isso acontecendo, né? Ó a pincelada invertida, ó. De fora pra dentro. Sensacional, né? Em pouquíssimos toques ali, com o pincel, o professor já definiu a rosa. Ele ainda vai fazer os recortes ali na lateral, mas assim, você já vê... Já vê que a coisa aconteceu ali, né? Já tá pronta. Um pouquinho só mais de luz. Uma luz ali embaixo. E agora eu tô estudando um pouco, e eu não vou deixar ela totalmente clara, né? Sim. Eu gosto dessas pinceladas aí, ó. Ela fica transparente. A gente, nem você diz, a gente dá uma revis... Revisitada. Revisitada, coloca uns cortes, né? Sim. Muito bonito. Ficou bom, hein? Vamos usar as outras aqui. É uma simplicidade pra pintar que eu vou falar pra vocês, viu? Olha isso, que bacana. Eu admiro bastante, porque eu sei o quanto... Qual é o grau de dificuldade de se pintar um fundo de tela molhado envolvendo o branco da maneira como o professor tá fazendo aí. Quem já é da arte sabe que não é fácil. Mas... Com o treino a gente chega lá. Agora eu entendi esse botão. Muito bonito também. Virado. E solto, né? Bem soltinho. E você fez questão de colocar uma pétala dele solta ali, né? Sim. Que é o que acontece às vezes com os botões que já estão nos abroxando, né? Sim. Acabando sempre tendo uma pétala ali meio solta. E ó, vou falar, esse quadro vai bombar, hein? Falando em bombar, galera. Ajuda a gente. Compartilha os nossos vídeos. Quando você estiver assistindo, você olha ali na parte de baixo, tem uma setinha empurrando pro lado. Assim, é só clicar ali e compartilhar ou o link nos grupos de WhatsApp ou o próprio vídeo mesmo. Ajuda a gente demais. Porque não importa se a pessoa vem pro nosso canal através do YouTube ou pelo WhatsApp. Não tem problema. Se ela clicar no link e vier assistir o vídeo no nosso canal, já ajuda bastante a dar engajamento. Por que que eu tô sempre lembrando isso? Porque a gente faz todo esse conteúdo de forma gratuita. A gente não cobra por isso, né? Aqui no canal é tudo gratuito, é tudo liberado, enfim. E a gente não é patrocinado, né? Então, tanto eu quanto o Venele, nós trabalhamos com recursos próprios. Por isso que a gente pede essa ajuda aí de vocês, né? Que curtem o nosso trabalho, compartilhar pra gente poder ter bastante engajamento aqui. Enquanto eu falava, vocês viram esse espetáculo aí acontecendo. Agora dá pra ver o quanto é importante variar os tons do fundo. Olha quanta informação de luz, meio azulada, meio acinzentada, que vai ficando em cada pétala. E essa só tá virada pra baixo, né? Sim, também. Você vai deixar a principal por último, né? Tá certo. Cara, é excepcional. Nós estamos com 22 minutos de vídeo. Tudo bem, já estávamos com o fundo previamente feito e tal. Mas é uma coisa bem rápida pra essa quantidade de rosas, né? Bem rápida mesmo. Confesso pra vocês que hoje fui eu que pedi pro professor fazer um quadro de rosas, hein? O professor até ia pintar outra coisa. Não, faz rosa hoje, professor. Vamos fazer um vídeo mais curto. Mas o professor tá preparando uns negócios bem legais aqui pra nós. A gente tá pensando em bastante conteúdo bacana aqui pro canal. Estamos só começando, né? 160 vídeos por enquanto. Estamos só no começo. Ó. Aí tá entrando o Nápoles, claro, de novo, né? Com um pouco de branco. Seguindo a mesma orientação da rosa ali de cima. Que são as pétalas de dentro. Então o professor já não joga o branco. O branco vem depois nas outras pétalas. Agora ele vai começar a envolver mais o branco. O que que é isso, hein? Agradecer também a todo mundo que sempre deixa um comentário. Muito carinho. Fala da onde tá assistindo os nossos vídeos. Olha que bonito agora. Essa virada de pincel. É muito bacana saber. Tem gente do Brasil todo, de vários países. Aqui da América Latina, América Central, América Norte, Europa. Então é muito bacana. Muito legal pra nós. E essa pincelada aí, professor? É de fora pra dentro? De fora pra dentro. E vai esticando o pincel, né? Ela fica meio transparente, né? Sim. Uau, hein? É, quando você pensa que você já prendeu. Aí tem sempre uma... E muda o jogo de novo. E muda o jogo de novo. É. Como é que é viver e aprender. Viver e aprender. Você vai lá, fala assim... Ah, agora eu já aprendi. Agora tá. Aí vem o Benelli e surpreende de novo, né? Mas isso que é legal, né? Na pintura. A gente tem sempre... Pô, porque senão fazia um vídeo só do tema e tava tudo certo. A gente tá sempre... Evoluindo, né? Evoluindo, mudando. Não, que legal que você já fez rosa vintage, você já fez as rosas no estilo da Katerine Klein, você fez as rosas reduté, fez aquelas rosinhas mais repolhudinhas, tal, aquareladas. E essas aí estão intermediárias, né? E olha essas tonalidades, são incríveis. Muito bom. É um branco colorido, né? Digamos assim. Com esse fundo amarelo, com esse miolo amarelo, ficou muito bonito. Esse quadro com uma moldura... Deixa eu ver. Colocar um passe-pattu branco e uma moldura mais dourada fica sensacional, hein? Bem clássico. Pode mexer, professor. Isso aí tá bom. Beleza. Não, tranquilo. Se você quiser vir um pouco pro lado esquerdo, pra ficar melhor pra você pintar, não tem problema, não tá na frente da câmera não. É importante vocês virem o professor mexendo, porque sempre que a gente pinta, pessoal, a gente não tá à vontade como a gente geralmente fica. Né, professor? Sim, porque a gente fica mais próximo da tela, né? E aqui a gente tem que ficar um pouco mais distante, porque senão a gente ficaria na frente da tela, né? Põe a cabeça na frente. Ninguém vê nada. Mas é importante, pessoal, saber disso, porque são os malabarismos que nós fazemos aí pra poder pintar, né? E levar o melhor conteúdo pra vocês. Ó, aqui formou uma outra pétala. Tô vendo. E tá chique, hein? Aí, mais uma. Então, é, é aquele tipo de coisa, cê vai recortando e vai deixando ela cada vez mais repolhuda, olha. Ela ficou sensacional. Que bonita, ela ficou bem, bem virada de lado, tá muito bonito. Tá uma rosinha um pouco diferente. Sim. Um pouco mais chata, né? Sim. Pra aquela rosa tão redondinha. Tá linda. Vou dar mais uns brancos aqui, só pra dar, ó. Um realce, né? Ela ficou muito legal. Isso que é bacana, isso que dá autenticidade no quadro, né? Você faz as rosas aí em posições diferentes, em formatos diferentes. Fica sensacional. É o tipo de coisa que a gente vai falando aqui, de uma forma recorrente. Por quê? Porque geralmente a gente costuma, no início, fazer tudo muito parecido, né? Então, se a gente conseguir, desde cedo, diferenciar as rosas umas das outras no formato e no tamanho, isso vai ajudar no embelezamento da nossa obra. Revisitar. Revisitar. Você gosta dessa palavra, né? Adorei. Então, agora a gente não vai visitar a pessoa novamente, a gente vai revisitar. Eu vou revisitar você. Eu aprendi com você essa palavra. Professor, é verdade. Revisitar. Mas é, a gente acaba criando um linguajar aí, envolvendo a arte, né? Não tem como escapar atmosfera do quadro, né? Porque muitas vezes a gente fala da atmosfera. É, aqui é, como é que se diz, é um professor ensinando o outro, né? Ah, ou é um professor aprendendo com o outro. Eu sempre aprendo aqui com você, né? Eu estou, todo momento, aprendendo aqui. Porque os florais, né? Sempre fui seu aluno aqui, então, continua aluno ainda. Olha que bacana. É, a revisitada que eu estou dando. É, já, olha, já mudou. Estou surtindo um efeito aqui, né? Pô, se tá, já ficou outra cara. Estava legal e já ficou mais legal ainda. Eu achei que ela ficou sem sombra aqui desse lado. Uhum. A gente acaba em pintar, depois você vem, rever de novo. Pra dar o efeito, né? É. É, realmente ficou bem mais marcado agora. Inclusive, aqui na tela a gente percebe isso. E é bom, porque se, de repente, a pessoa quer fazer esse tipo de coisa, fala, pô, ficou muito claro, quero escurecer um pouco, já sabe como fazer. Uhum. Tá maravilhoso. É que a posição da rosa aqui também, eu vou jogar uma sombrinha aqui, vai. Uhum. Deixa eu estragar um pouco ela. Mas ela não estragou, melhorou muito. Não estragou nada, não. Deu a sombra que eu queria. É. Aí, aí é a visão do artista, né? A gente aqui acompanhando, vê que tá legal. Mas aí é a visão do professor pra poder dar aqueles arremates. Eu falo sempre que o Veneli Pinter é bem exigente com a pintura dele, né? Então, ele não deixa passar nada batido. Ah, tem uma luzinha ali no botão, né? Isso. Bacana. Vou jogar mais um. Que isso, hein? Meia hora de vídeo. Tivemos aí cinco rosas e esses botões aí, sensacional. E eu vou falar que esse fundo o professor não demorou muito pra fazer também não, viu? Foi rapidinho. Mas hoje a identidade mesmo é pra passar pra vocês a informação das rosas brancas. Apesar de já termos vídeos aqui com rosa branca, mas é como eu falei. Nunca um quadro é igual ao outro. Sim. E aqui tivemos uma grata surpresa com esses tons que você usou. Muito bonito. Vamos fazer os cabos das rosas tampadas, né? Perfeito. Vai reforçar ali, né? Isso. Grisipane, um pouco do verde. Verde versí, grisipane. Os retoques ali, providenciais. Olha lá. Bem delicado. Isso nas rosas que estão viradas. Agora vai entrar um pouco de Nápoles com branco. Em cima do verde ali, ó. Fica um verde mais... Não tão eufórico, né? Hoje não tem nada assim de verde muito vivo, né? Tá tudo... Mais uma base aí, como a gente falou, entre o monocromático ali... Toma sóbrio hoje. Sim. Ah, mas é bom. Varia bastante, né, professora? É legal. É umas cores bonitas. São cores praticamente cores frias, né? Assim, mas não muito, né? Sim, são leves, né? Leves, isso. Olha só. Eu sei que você já praticamente terminou, mas posso te falar uma coisa? Coloca uma gota em qualquer uma. Eu vou colocar. Eu já sei até onde você vai colocar, mas eu não vou falar. Eu conheço o artista... Vamos ver se... Não sei se você vai saber. Eu vou colocar onde tá mais... É, eu sei ali, ó. É daquela pétala ali mesmo. Ó, eu tinha certeza, cara. Eu devia ter falado. É que se eu falo, aí vai falar assim... Ah, você fez porque eu induzi, né? Falei, mas eu tinha certeza. Eu olhei pra aquela pétala e falei... Meu, dá uma gota ali, ó. Dito e feito. Na verdade, o professor sempre coloca duas, às vezes, e tal. Mas ela tava pedindo ali, ó. Essas gotinhas fazem toda a diferença. Tá vendo uma caindo aqui que ela caiu aqui. Beleza. Escorreu ali de cima e pingou embaixo, né? Sim. Galera, é muito legal a gotinha. Eu, o professor, assim, eu aprendi com o Venele, vocês estão vendo aí, enquanto ele está fazendo, né? É, a simplificar a gota. Então, é sempre, são quatro pinceladas. Sombra, sombra, luz e luz. Então, ele deu duas de sombra, ele tá dando uma de luz agora, ó. E depois ele dá uma final. É, como que vem em cima do branco, né? Desculpa aqui. Não, não, relaxa. Eu tava só... Em cima do branco ela não tá aparecendo muito, mas é só pra... Ah, mas aparece sim, Venele. Aparece. Ó lá. Ó a luz de novo. Pronto, tá feita a gota. Eu tô falando isso porque eu já tinha visto uns vídeos muito complexos de gota. E você simplifica essa parte, fica bem legal. Muito bacana. Bom, terminamos? Pra não ficar assim, fazer só um galinho aqui. Ah, eu sabia. Lá vai o galinho. Dá um frio na barriga, então você risca esses galhos aí, ó. Só pra dar uma... Deixa eu ver, dá um de movimento. É, aí. Beleza. Pontinha de pincel. Condor 441, esse daí é o número 6. Pessoal às vezes pergunta o pincel que o professor tá usando. Condor 441, número 6. Ó lá. Que bonitinho. Aí vai uma luzinha ali de leve. Só pra não dizer que não tem... Só pra não ficar solto, né, professor? E uma luz rápida também, né? Uma pincelada rápida, né? Com pouco vítima de mais. Que deixe ele mais apagado, né? Bonito, hein? Show de bola, né? Vou até dar uma mexidinha aqui nele, ó. Vocês vão ver minha mãozinha. Assim tá ótimo. Assim tá ótimo. Galera, tá aí pra vocês mais uma obra interessantíssima e rápida do professor Marcos Veneli. Rápida porque eu posso considerar, pelo tempo de vídeo, que foram mais ou menos 5 a 6 minutos aí pra fazer cada rosa. Isso, na mão do artista, vou falar, sensacional, hein? Espero que vocês tenham curtido. Para os colegas que nos acompanham aqui, como sempre, vou pedir pra contribuir com comentário, com compartilhamento. E você que tá chegando agora, também. Compartilha, comente, pergunte. Ajude esses dois humildes professores aqui. E eu, Eduardo Merceneiro e o Marcos Veneli a continuar crescendo e dando mais engajamento aqui no YouTube, tá bom? Você é muito importante pra nós. Muito obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço e, como sempre, valeu!